Um dos meus sonhos é que um dia eu possa fazer todos os brasileiros torcerem por mim. Essa é uma frase dita por Vinícius Júnior no ano de 2020, e não é que ele conseguiu fazer com que todos os brasileiros torcessem por ele? O cara que nunca ia chegar a vestir a camisa do Real Madrid se tornou o principal jogador brasileiro na Europa. No Real Madrid já são 224 jogos, 59 gols e 64 assistências. Pelo Real Madrid, Vinícius Júnior já conquistou tudo o que disputou. Ganhou a Champions League, Mundial de Clubes, La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Supercopa da UEFA. Infelizmente, Vinícius Júnior vem sofrendo vários casos de racismo na Espanha. E se antes a sua torcida brasileira já era grande, agora ficou ainda maior. Depois dos recentes casos de racismo que Vinícius Júnior sofreu na Espanha, a CBF fez a campanha com o racismo não tem jogo. E a torcida do Flamengo também fez a sua homenagem, meteu aquele mosaico todos com Vinícius Júnior. Todos os brasileiros estão torcendo por Vinícius Júnior. O jogador que se tornou o principal brasileiro na Europa. O jogador que provavelmente vai ser o próximo brasileiro a conquistar a bola de ouro. E provavelmente o jogador que irá entrar para a história por ter lutado contra o racismo no futebol. Pois como diz a campanha da CBF, com racismo não tem jogo. Antes de você sair do vídeo, se liga na homenagem que tem aí para o Vinícius Júnior. Já me segue aí, deixa o seu like, comente aí sua opinião e tamo junto. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. One more shot, cause I feel like you're up to something.